Olá, se liga no expert de hoje. Hoje vamos conversar com Rômulo Campos Lopes de Souza, da Spectrum Florestal. Ele é engenheiro florestal com pós-graduação em engenharia da qualidade, atuante no mercado de florestas plantadas desde 2008. Atualmente é CEO da Spectrum Inteligência Florestal, empresa do ramo de geotecnologias que atua na geração de informações sobre o desempenho de processos florestais através de imagens provenientes de drones e satélites. Você falou muito bem aí sobre o timing do replantio entre os 15 e 30 dias. O replantio é uma fase muito importante para a sublucultura. A gente sabe que se esse replantio não for feito ou ele for feito tardiamente, essa planta vai ser suprimida, ela não vai desenvolver bem e vai gerar o gueto controle nessa floresta. Comparando o uso de drones e a informação com drone com a informação coletada em campo, quais são os principais destaques que você dá? O principal destaque é o e-mostral baixíssimo. Se você trabalhar com... Se você for em 5 empresas perguntar para eles, olha, como é que vocês fazem a avaliação de mortalidade? As 5 empresas vão ter metodologias diferentes. Então é muito difícil falar se a metodologia A, B ou C é a melhor. Em todas as empresas que nós visitamos, cada uma tinha uma metodologia e cada uma falava que o método delas era o método que... O melhor método para quem já se conhecia, estava acostumado, já sabia que aquilo dava resultado. Então a gente procurou sempre o desafio. Então legal, vamos fazer o seguinte, vamos comparar. Vocês meçam da forma como vocês medem, nós vamos medir com drone, nós vamos comparar. Depois eu vou pegar essa informação que vocês mediram manualmente e vou plotar. Vocês vão já referenciar as parcelas que vocês mediram e vão me passar essas coordenadas. E aí nós vamos falar das parcelas que vocês mediram, o quanto de plantas tem. E aí nós vamos calcular o erro amostral das suas metodologias. Então é dessa forma que a gente chega e provoca o seguinte, olha, a forma como vocês medem hoje é uma forma com erro amostral, não é que está errado, mas é um erro amostral alto. Se a empresa estiver tranquila em trabalhar com erro amostral alto como eles estão trabalhando hoje, ok. Agora se eles quiserem trabalhar com erro amostral menor e ter uma assertividade das suas ações no campo, aí a gente orienta a estar trabalhando com aumentar a densidade de parcelas para conseguir ter uma informação mais precisa. Só que fazer um aumento do número de parcelas de forma manual é inviável. Você precisa de ter um exército de pessoas em campo. Então aí que o drone consegue brigar de gol para igual, consegue ter um custo competitivo para essa atividade. Porque em um voo a gente consegue gerar uma densidade de parcelas suficiente para dar essa informação de uma forma mais precisa. Perfeito. A gente sabe que existe uma correlação positiva entre a volumetria futura dessa floresta com o índice de pegamento, a sobrevivência desse plantio, partindo do princípio que a subcultura vai ser bem feita, que o material genético é adequado. Para ver a entrevista na íntegra, acesse o link na descrição. E aí